Oi, oi, pessoal! O seu título de eleitor está regular? E você sabe por que ele é cancelado ou suspenso? Fica aí que eu já te explico. Roda a vinheta, diretor! É muito importante estar em dia com a Justiça Eleitoral para várias situações, tipo, tirar passaporte, fazer matrícula em Universidade Pública, se inscrever em concurso público ou tomar posse se for aprovado e, claro, votar. Até tenha! Eu mesma! É que eu estava ali atrás ouvindo você falar e eu lembrei que eu não votei no primeiro turno das eleições municipais. Isso significa que meu título já está cancelado? Eu não vou poder tomar posse em nenhum concurso público, é isso? Teterrinha, calma, minha filha. Primeiro você tem que passar numa prova, né? E você ainda não está irregular com a Justiça Eleitoral, mas tem que justificar, viu? Se liga nos prazos. Até 5 de dezembro para o primeiro turno e 7 de janeiro para o segundo turno. Vamos lá! O título é cancelado em caso de morte, de duplicidade de inscrições. Se você não tiver ido ao cartório quando houver revisão do eleitorado ou se não votar e não justificar a ausência por três turnos eleitorais seguidos. E tem situações que levam à suspensão do título, condenação criminal ou por improbidade administrativa. Recusa de cumprimento de serviço militar obrigatório? São alguns exemplos. Entendeu, tetainha? Hum, entendi. Então já que a senhora sabe tudo, me fala então. Eu consigo regularizar isso hoje? Tipo, hoje? Agora? Onde é que eu vou? O que eu faço? Me fala tudo aí, fala logo. Fala o que eu tenho que fazer agora, pelo amor. Ai! Já entendi. Calma, calma. Seguinte, vamos lá. Abre a página do tse.jus.br. Primeiro você vai consultar a situação. Vai na aba serviços, que fica no canto superior direito e depois em situação eleitoral. Agora, para regularizar, você clica em autoatendimento eleitoral, em seguida escolha a opção título eleitoral e depois regularize seu título eleitoral cancelado. Aí, é só preencher os dados e anexar os documentos. Lembrando que também tem atendimento presencial nos cartórios eleitorais. O que não pode é ficar com o título irregular, né? Então é isso. Tchau!